Olha lá, o Evandro Luiz Carvalho perguntando qual chá é melhor para diverticulite. Para quem não tem familiaridade com a diverticulite, são inflamações de bolsas que são formadas de sangue em todo o nosso intestino delgado. E isso quando você está em fase aguda dessa lesão, ela realmente traz um comprometimento. Você tem eliminação de fezes com coloração de sangue, principalmente sangues mais vivos. Isso traz realmente um risco significativo para a sua saúde. A diverticulite, você vai precisar de chás anti-inflamatórios, já que ela é uma inflamação dessa região, com esses sacros que são formados no seu intestino. E os chás mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios, se destaca a hortelã, o orégano e a anise estrelada, assim como o cravo. Então, se você fizer uma combinação de cravo com anise estrelada, você vai estar fazendo uma ótima combinação. Se quiser adicionar a hortelã também, que tem um efeito excelente anti-inflamatório no trato digestivo, tenho certeza que você vai se sentir bem também. Assim como os anteriores citados, o gengibre também citado junto com o camomila, são calmantes e anti-inflamatórios muito potentes. O gengibre é um dos principais anti-inflamatórios naturais que nós temos à disposição. E não posso deixar de colocar também que o açafrão da terra tem um potencial anti-inflamatório muito expressivo. Para quem já conhece a Boswellia serrata, ela é ótima, dá para fazer chá também. Para quem não conhece, tenta anotar esse nome, Boswellia serrata, que é um anti-inflamatório excelente, pode certamente contribuir.